E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Barba Branca, One Piece e Irá Tremer, do Marquinhos, meus amigos. Do Marquinhos, meus amigos. Espero que vocês gostem, lançamento aí, vocês já estavam mandando pra gente no Instagram, pedindo pra caramba. Então, deixa aquele like pra fortalecer, se puder compartilhar também, ajuda pra caramba. Se não conhece o canal do Marquinhos, o link tá aqui na descrição, dá uma passada lá que o cara é bravo, beleza? Amigos, amanhã a gente volta com as lives lá na Plataforma Roxa agora, beleza? Um e meia da tarde, inclusive já vamos dar início à One Piece amanhã. Verdade, meus amigos, One Piece, desde o começo aí, vamos começar essa nova saga com vocês. Espero que vocês gostem, vocês estavam pedindo bastante pra gente tá iniciando. Então, chegou a hora, numa nova Plataforma, vamos que vamos com vocês e a gente vai vencer, beleza? Outra coisa, se caso você quiser se tornar um membro do Compracarca, se torne agora. Pra gente montar os dois jogos. Contra os Nia Guido. Então, galera, sem mais de logo, já deixa aquele like pra fortalecer a gente. E ativa o sininho. Pra não perder nada, porque é melhor doer. Então, bora mais um vídeo. Bora, meus amigos. Caraca. Barba branca, o bravo. Barba branca, One Piece. Amanhã aí, meus amigos, uma e meia da tarde. Espero vocês. O que é isso? É isso? Oh, é isso? Caraca. Independente de tudo pelo que eu passei Acumular riquezas nunca quis pra minha vida O meu maior sonho era velejar o mar O meu maior sonho era ter uma família Eu sempre tive uma promessa, eu não podia esquecer O meu maior sonho sempre foi uma família ter Liberador do mar fez o mundo tremer Só por querer amar e o seu bando protegido Então eu descubro quem se foi capturado Eu devo ir atrás para vê-lo novamente Meio filho meu de me será retirado Veja toda a frota no horizonte as flores Ai, porra! Nossa, que lindo! Paracus! É uma força tão grande que não podem superar A frota afronta o Almirante Aquele com capacidade de quebrar o próprio ar Ele devorte Que é a começou Verão diante dos seus olhos Porque o poder do tremor Almirante sente o peso e é esmagado no chão Eu só volto daqui com a minha tripulação Sim, você viu ela? Tudo bem que não foi Sin dali Mor schema Criança vai chichen É por isso que eu te digo Marshall, me peixe Você me depende É o único no mundo Que eu não quero como um filho Aba negra Te deixo um recado Você nunca será Quem Brody esperou pro legal Ai, ele vai chegar E o mundo mudará Duzentos e cento e sete espadas Cortando meu corpo Não acreditam que estou morto 46 tiros de canhão Minha capa caindo do chão Revela pro mundo inteiro então Que a marca em minhas costas Nunca terá nenhum arranhão Bravo Com essas minhas palavras Eu marco o meu final Vão em busca do tesouro O que é isso? Que lindo, velho É o que é isso? 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 Todo o meu poder Todo o meu poder De um mundo todo Vira tremer Eu não acredito Que com isso você mexerão Declare o que é o mundo Sem tocar em filho Eu respeito em todo esse mal E de os filhos Eu quero chamar O mundo conhece a minha fama Eu sou uma bagagem Que lindo Lindo Tá chorando? Oxe, não chora não, mulher É meu personagem favorito Caraca, velho Ai, meus amigos É possível ter um personagem favorito Sem nem ter assistido a bagaça? Não sei Mas ele é meu personagem favorito Caraca, mulher Você chorou Aquela parte que ele fala Vocês vão conhecer a minha fama O barba branca Nossa, na hora que ele fala que É Vai vir um Que ele se refere ao Luffy, né? Na hora que ele fala que vai vir alguém E vai mudar tudo, né? Ai, mano, é lindo E na hora que ele fala com quantas espadas Ele foi atingido Quantos tiros de canhão e tudo mais Mano, é meu personagem favorito E aquela parte Eu preciso assistir esse anime Sim, com certeza Quando a gente chegar Eu preciso assistir esse anime Não tem nem conversa Não tem nem conversa Não tem nem conversa Vai aparecer E aquela parte Que ele fala, mano Que não é pra mexer com os filhos dele Sim, lindo Tipo, mano É isso que é lindo Que nem vocês falam, mano Que ele é o paizão, né? Ele é o pai de todos, mano Mano, na hora que ele fala também Que ele foi atingido por tudo isso, né? E o que tá tatuado nas costas dele É, não tem nada, né? Não tem nada, é Tá intacto ali Mano, meus amigos, mano Surpreendeu muito Porque o Mark, mano A gente não sabe qual é a sequência Que, tipo assim, ele lança o Sepp Então, quando ele lança e vocês pedem pra gente Mano, a gente fica muito surpreso, mano Porque o bom dele é que a gente nunca sabe o que vai vir Então, aí a gente já fica naquela surpresa Nossa, cara Poma Aquele rap espetacular Lindo, é lindo Ele manda ele cantando O Barba Branca É O Barba Branca e o Ace São meus personagens favoritos Bravos demais, gente Da hora, meus amigos Comenta o que você achou qual é o personagem favorito Se essa música te emocionou também Verdade Porque ele trouxe toda a revolta do personagem De, tipo, mexer com um filho meu, sabe? Mexer com ela Tipo, ah, eu fico puto Trouxe, tipo, o personagem mesmo Exatamente Mano, aumentou mais meu hype pra One Piece iniciar Amanhã, amém E meus amigos, ó Amanhã eu só peço a colaboração, mano Vamos pra gente E a sua presença lá Bora, bora Bora A sua presença é muito importante Pra ver a gente vibrando e vocês também vibrando, mano Exatamente Porque vai ser topzera, meus amigos Estou bem assis para chegar amanhã, bora É isso aí, gente Comenta aí pra gente qual é o personagem favorito de One Piece Verdade, é Se a gente quer saber, beleza? Comenta pra gente aí Exatamente Pra mim, eu acho que é o Zoro Roro no Azul E você? Barba branca e Ace Barba branca e Ace, meus amigos Agora eu quero saber de vocês Qual que é É isso aí E se você chegou Tá top, meus amigos Tá top, destruímos Se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Bem, eu não sou o feedback Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau